Olá pessoal, tudo bem? Hoje tem que ver mais um vídeo de vocês de Roblox E hoje nós estamos aqui junto com a minha mãe Olá pessoal, tudo bem? E pessoal, estamos aqui no TreeLands Yuppie! Pessoal, o TreeLands é pra você construir caças na árvore, olha aqui Sim, que super legal gente, olha o tamanho dessa árvore Gente, olha isso Olha a minha árvore, essa aqui é a minha árvore, entendeu pessoal? Aí aqui a gente já começou a construir a nossa casinha Aí aquela lá, pessoal, é a da mãe Olha aquela ali A gente ainda não tá com aquelas casonas, tem gente que tem helicóptero Tem gente que tem um monte de coisa, né? É porque joga faz tempo, né? E ganha bastante dinheiro Eu e a Mamas, a gente tem aqui, eu tenho 162 silvers Que no caso é o dinheirinho E vai dar pra gente comprar uma caminhonete, né mãe? Sim, a mais baratinha a gente já vai conseguir comprar Pra levar a mercadoria de fora, pessoal Então, ó, deixa eu dar um tour aqui pela casa na árvore Aqui a gente tem uma máquina que ela tá pegando maçã Dessa minha árvore gigante E dando ouro pro cro... pro crofre... pro cofre Ali, ó, dentro da árvore Aí aqui tem plantações, pessoal, ó É, tem que plantar coisas aqui que daí também as máquinas vão poder pegar Tem que ter bastante máquina dessa pra ganhar bastante dinheiro Sim, pessoal, aí você vai desbloqueando as coisas Aí vindo aqui em cima temos uma casinha, né, ó Que só tem uma mesinha que já veio isso aqui com o jogo, né, pessoal, ó Um tapetinho, uma mesa, uma lâmpada e uma cadeira Aí aqui tem essas partes aqui, ó, que eu coloquei Mas não sei pra que servem ainda, né, porque ainda tem mais coisa pra construir Tem várias casas, pessoal, tem muita coisa ainda, né, mãe? Dá pra fazer uma casa gigante, pessoal Fazer que a gente começou agora, né, ainda vai dar pra construir bem mais Ó, ele cofreu aqui em cima Então, ele tá aqui em cima, ó Ah, ele tá Olá, tudo bem? Uhul! Vamos lá, mostrar seu cofre Ó, pessoal, aqui é meu cofre Olha quanto de gold eu já tenho 70 No final do vídeo eu vou pegar tudo esse dinheiro, mãe Que vai ficar com mais ainda Sim Aí, né, a gente vai conseguir lucrar mais Então vamos comprar já o carrinho? Isso aí A gente tem que ir ali, ó, naquele TL alto Acho que é isso Vamos lá Ah, tree lands, né, pessoal? Gente, eu não vejo a hora de ter uma casa gigantesca Porque olha o tamanho da árvore Dá pra construir bem alto Sim, ó, dá pra construir até o topo dela Sim, e cada um constrói do seu jeito, né? Pessoal, ó, a minha é diferente da Ju Sim, não tem um lugar certo pra você colocar as coisas Você coloca do jeito que você quiser Se quiser colocar tudo reto, você pode, né? É, se quiser ir subindo, pode Aham Então, ó, moça, eu quero comprar aquele carrinho ali, ó Tudo bem? Deu comprar? Eu tenho dinheiro Sim, eu quero essa Cadê? Olha, o próximo custa R$375,00 Vou comprar o mais baratinho por enquanto, né? Eba! Comprei! Também Comprou, mãe? Uh, já spawnou lá na minha casa, é isso mesmo? Aham, mãe, que é chique Ah, que legal É entrega rápida Nossa, que eficiente Aham, aqui é o auto shop Beleza Ah, quando estourar o pneu ali, já vai dar pra trocar Aham Que legal, galera Vamos lá, pessoal, andando de bug Mãe, eu vi que tem uma florestinha pra trás da minha casa Quer vir aqui ver? Pra trás da sua? Tô indo aí, então E, pessoal, a gente também consegue dar combine, que é juntar as frutas Gente, esse carrinho é muito lerdinho Olha Não é aqui? Vamos lá, depois Aqui, ó, vem Não é por aqui? É, por aí, vem Ah, então Aqui, ó Ah, não, não por aí, não por aí Tá Se você achar as arvorezinhas, ó, pessoal Tá vendo? Urra Gente, ele é muito lento A gente precisa de um caminhão depois Muito mais rápido Bem mais rápido Ó, vamos ver o que são essas plantas Ah, Ju, foi lá do outro lado Entendi Deixa eu ir lá Gente, às vezes dá vontade de ir a pé Porque olha só Que divaner que ele é Gente Duas horas depois Daqui a um ano a gente chega ali Que sorteio É, pelo jeito ele não corre mais que 20 Acho que tava lá, né Não, ele não corre mais que 15 na sua vida É, conforme a gente vai trocando de carro Ele vai correndo mais, pessoal É Quando a gente tiver, tipo, um caminhãozão Assim, daí ele vai ser mais rápido Pra gente coletar os alimentos ali, né Aham Você já achou alguma coisa? Já achei pêssego Pêssego? Parece laranja, gente Mas não, é pêssego Vamos ver, né Uma maçã, pessoal Que tem um pomar, né A gente não precisa vir pra cá Mas tem um pomarzinho lá perto Da onde a gente comprou o carro Que daí cada maçã Ela custa dois dinheirinhos, né Dois silvers, né Dois silvers Então, tipo, se você conseguir ficar uns 10 minutinhos Você já ganha bastante dinheiro É verdade Ó, tô chegando Deixa um pouco aí pra mim Eu percebi que essas árvores grandes não deram Só essas pequenininhas aqui É Ah, eu tô vendo ali um pêssego Ó, deixa eu ver Gente, que lentidão esse carro A gente vai ter que trabalhar muito, Ju Pra conseguir um carro melhor Sim Tem gente, pessoal Que tem aqueles carrões, entendeu Você tá jogando aonde? No cesto? Tô jogando no cesto Que daí eu vou dar combine No cesto eu vou colocar dentro da minha caminhonetinha Tá Aqui tem mais Coloca aqui Será que o pêssego vale mais, Ju? Olha, mãe Não sei Se vale mais ou não Vamos ter que testar, né Vamos ver na hora de vender, pessoal Uhum Quanto que eles vão pagar pra gente Ó, pessoal, tem como jogar ali dentro do cesto Uhul E vai direto pro cesto E não se preocupem que, tipo assim Ah, a mãe tá colocando no mesmo cesto que eu, né Não vai se juntar os pêssegos e, tipo É verdade A combine antes vai pegar todas as frutas da mãe Não, não vai Ele separa, né Aham Muito bem feito esse jogo, hein, pessoal É, acho que acabou os pêssegos Uhul Demora até a terra pra chegar aqui Espero que vale bastante Ó, vamos dar combine aqui nelas Ó, pessoal Uhul, parece magia Ó, olha o tamanho, gente Nossa Nossa Nossa, que pouquinho Mãe Olha o tamanho Nossa, ele fica maior do que a maçã, parece Não, ele é mil vezes maior que a maçã Ah, mil vezes Gente Gente, mas tomara que o carro não fique lento Ô, mãe Ultrapassou o peso que meu carro pode aguentar Ixi Meu carro aguenta 100 E o meu tá com 120 Nossa, o meu tá indo muito rápido pela ladeira Galera, ele tá indo muito rápido Gente Eu quero ver pra subir Pra subir ali em cima Mãe, olha aqui Olha a velocidade que eu tô Galera Que maneiro Nossa, eu tô vendo uma casa na árvore que tá É, a pessoa fez pra cima Bem alto Nossa, pra subir aqui tá muito difícil, gente Ah, que burro Mãe E eu que eu tô andando 6 por hora Sério? O meu tá 21 Gente, é por causa do meu pê cegão Ele tá Ele ultrapassou, gente Só cabia 100 dentro do caminhão E tá com 120 Olha, tem duas árvores cortadas aqui Acho que é porque tá faltando player Daí dentro do jogo A árvore tá cortada Que legal Gente, olha aqui Vai aparecer aquela tela, sabe? If you're a moment later Não, vamos ver se na ladeira você vai mais rápido Não vou Chama o guincho Aqui, aqui Olha, até na ladeira eu tô indo Isso tá muito engraçado, galera Gente, olha isso Nossa, pessoal Um ano depois Tô chegando Nossa, eu vou lá atrás Empurrar a Ju, galera Vou até colher umas maçãs aqui enquanto isso Não, até se colher você já conseguiu 30 maçãs Eu ainda não vou ter chegado Gente do céu Pelo menos o pêssego ele vale bastante, Ju Bom mesmo, hein Tem mais frutos que devem valer mais É bom você me dar 100 desse silver Senão eu nunca mais vou buscar pêssego Chega Aê, parei Agora deixa eu pegar aqui, pessoal, o meu pêssego Pega aí Ai, galera, que engraçado isso Olá, moço, tudo bem? Deixa eu dar esse combine aqui, pessoal Olha quanto pêssego E aí? Quanto você acha que vale? Quantos pêssegos você acha que eu tenho? Eu acho que vai dar bastante, né? Porque pelo peso que você trouxe Eu tenho 10 Eu ganhei 70 Olha Muito bom, gente Olha, eu tenho que vender 50 pêssegos Sério, Ju? Ah, apareceu uma missão ali pra mim, gente Ah, tem as missões, né? Que a gente vai ter que cumprir, é verdade Sim, tem várias missões também, né? E pessoal, eu quero vir ali na minha casa rapidinho Porque eu quero colocar iluminação, sabe? Esses jarrinhos, assim Eu quero colocar na minha casa Agora meu carrinho tá indo rápido, mãe Sério? Só agora, né? E agora ele tá andando 16 por hora É, gente Ué? Pro carrinho não é rápido, não Agora ele tá andando 25, beleza E ó, pessoal Ali nessas árvores tem kiwi Essas aqui perto da nossa casa, tá vendo? É kiwi Eu acho que sem vender Acho que dá bastante também Será? Tem que vender pra gente ver quanto que vai dar Aham Eu também vou plantar, pessoal Ah, peraí Deixa eu ir aí na sua casa com você Aham Ó, deixa eu vir aqui E colocar As luzinhas aqui, ó Nossa, galera A gente vai poder fazer muita coisa aqui Uma aqui E a nossa árvore vai ficando grande daí Uma aqui Na nossa casa É, a nossa casa na árvore Eu vou lá ver quanto de ouro eu tenho Isso, mãe Vai lá Enquanto isso eu vou colocando aqui os jarrinhos Aí a gente coloca um aqui Beleza E agora aqui Ok Tá com uma iluminação mais ou menos Vamos ver quantos ouros a gente tem Não, eu tenho só 78 Nossa, gente Mas tá bom Eu tenho 89 Agora eu tenho 93 de ouro, pessoal Eu tenho um total de 82 Bastante, pessoal Ó, deixa eu ir lá pra casa da mãe Vem aqui na minha casinha Tô aí, na sua humilde residência Minha casa tem até um sofá Sério? Sério Não veio o sofá, gente Vamos lá Tô aqui, ó Tô aqui, ó Só observando com o meu binóculo Tá me vendo? Gente Lá naquela parte que eu tava com o pêssego Até uma tartaruga passava mais rápido que eu É verdade Ah, pessoal Aqui tem disco voador também Nossa, tem muita coisa, galera Se vocês gostaram Deixa aí Pra gente trazer mais pra vocês Isso aí Então, ó Deixa eu subir aqui Cadê você? Cadê seu sofá? Quero sentar nele Tô sentada nele aqui Ai, que fofo Porque hoje foi um dia muito cansativo, pessoal Foi muito Muito trabalho Aham Mas só ficando por aqui O dia de hoje Pra vocês terem gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem seu like Deixem seu like Deixem suas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha Tchau 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 Tchau